E aí, e aí, Tui, o que é isso? Simplesmente, a pala americana. Essa é a camisa do calaçapô. E ninguém gosta de más notícias. A não ser o Larry, o idiota com auto-aversão. Lamento dizer, mas você só tem três meses de vida. Tá legal, e ninguém está bloqueando. Você está bem? Pra trás, deve ter tido uma cução. Uma cu. Seria uma honra, Tenente, mas o meu cartão de dança esgotou. Ah!